Olá, tudo bem? Eu sou a Karina, responsável por tornar a sua experiência na Agência Palandre única, te recepcionando e tirando as suas dúvidas no WhatsApp, no Facebook, no e-mail e afins. Nesse vídeo, a agência tem uma notícia ótima pra você, não é mesmo, Vitor? Fala aí! Opa, obrigado, Karina! Vamos nessa! Por conta do Outubro Rosa, decidimos inovar e semear o bem. Então é o seguinte, vamos lá! Até o fim de Outubro, você poderá adquirir artigos, e-books e e-mails com um baita desconto. E o melhor é que com um site novo, você já pode escolher tudo o que deseja. Venha ver o exemplo! Bom, estamos aqui no site da Agência Palandre e no topo você tem o nosso WhatsApp, o nosso e-mail e o nosso Skype. Ou seja, qualquer dúvida, qualquer coisa, só falar com a gente. Atendemos durante o dia, das 10h às 5h. Então, vamos lá! É só falar, ok? Bom, descendo aqui, você tem a opção de pegar artigos, e-mails e e-books. Como funciona? Você escolhe aqui a quantidade de artigos, por exemplo. Ah, Vitor, eu quero 10 artigos. Eu quero que você publique no meu blog. Não, eu não quero que você publique. Eu quero que você apenas me mande a imagem. Então, o que acontece? Você escolhe aqui os seus detalhes dos artigos. Eu quero 10 artigos de 600 palavras. Eu quero 10 artigos de mil palavras. Enfim, fica a seu critério. Pode escolher quantas palavras desejar, quantos artigos quiser. Se é com publicação, com imagem, enfim. Fica a seu critério. A mesma coisa para e-mail. Você pode escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e-mails. Você pode adicionar um artigo. Vamos colocar aqui 10 artigos de mil palavras, né? E mais 7 e-mails. Você clica em adicionar ao carrinho. Perceba que vai carregar uma tela. Você pode adicionar também os e-mails. Então, no mesmo carrinho, você já tem os artigos e os e-mails para finalizar a sua compra, ok? Voltando aqui. Tem também e-books. Então, você pode pegar, por exemplo, 2 e-books, 3 e-books. Apenas um e-book, né? Com 10 páginas diagramadas. Então, o e-book de 10 páginas, que já inclui a capa e o design interno, você pode pegar agora. Ah, não. Eu não quero e-book com arte. Eu tenho já um designer. Então, você pode pegar sem arte. Nesse caso, a gente vai enviar apenas o texto. Sem a capa, no Word bonitinho, formatado para o seu designer trabalhar nele. Então, fica a seu critério, ok? Ah, não. Eu quero 2 e-books de 10 páginas cada. Entende? Você escolhe. E da mesma forma que o e-mail e o artigo, você pode colocar em seu carrinho. E ele já atualiza aqui automaticamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque neste outubro rosa, você pode colocar o cupom de desconto e garantir um preço imbatível. É só você escrever outubro rosa, clicar em verificar, e ele já dá 20% de desconto. Tá? Então, você vai economizar bastante. Principalmente se você adquirir vários artigos, ou se você adquirir e-mails, e-books. Enfim, criar um pacotão, porque dessa forma você vai ter muito mais para economizar. Beleza? Tem mais também. Aqui no fim, você tem um fale conosco, que é um formulário. Você também pode mandar por aqui. Ou pode clicar aqui do lado e enviar uma mensagem. A gente pode estar online também, assim você já conversa ao vivo conosco. Mas WhatsApp, e-mail e Skype também é uma forma bem legal de estar interagindo com a gente. A Karina vai estar conversando com você e te ajudando, te auxiliando no que for preciso. Mas eu quis te mostrar aqui rapidinho como que funciona. Então, você escolhe o número de artigos, número de palavras, se é com publicação ou não, se é com imagem ou não, quantos e-mails, quantos e-books, se tem arte no e-book, capa ou não, apenas o texto. Aqui já saiu o total para você. Tá? O total de quanto vai dar. E também você pode colocar o seu cupom de desconto do outubro rosa para garantir um preço imbatível. Ok? E aí, gostou? Então vamos lá, acesse o nosso site e aproveite. Fala aí, Karina. Legal, Vitor. Tem mais uma notícia bem bacana. Parte do que for arrecadado com essa promoção vai ser destinado a uma instituição sem fins lucrativos. No ano passado, nós doamos para a Fundação Laço Rosa e foi sensacional. Não só a gente, mas também os nossos clientes ficaram muito felizes de poder ajudar essa instituição que é especializada em perucas para mulheres com câncer de mama. Talvez a gente não consiga mudar o mundo todo, mas a gente pode mudar o mundo de algumas pessoas nesse outubro rosa. Câncer de mama é sério e deve ser combatido. Unir a nossa paixão por conteúdo com o nosso amor pela vida resultou nessa ação. Esse já é o nosso segundo ano consecutivo e nós desejamos continuar por muitos outros. Então agora, vamos lá. Adquira o seu pacote e venha viver essa experiência com a Agência Palandre. Se tiver alguma dúvida, é só falar comigo. Beijinhos e até logo.